Olá, boa tarde. Sexta-feira chegou e chegou com chuva em Cachoeira do Sul e o fim de semana deve ser assim também. Veja agora os destaques do NT Sul. Sábado tem mutirão de vacinação contra a gripe em Cachoeira do Sul. Nove postos da cidade e do interior vão estar abertos e na cidade a população pode fazer outras vacinas que estejam atrasadas. E a gente amplia a discussão sobre o uso do celular, especialmente por crianças. Ontem mostramos caminhos adotados em sala de aula. Hoje vamos conversar com uma neuropsicóloga sobre isso. Então a gente tem pessoas e muitos adolescentes com um vício muito grave em eletrônicos, não só no celular, mas com jogos em si. No quadro Semana Pelo Mundo, as notícias curiosas e importantes da semana ao redor do planeta. Na França, atleta escalou 110 metros da Torre Eiffel. Hoje tem o veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul e ele fala de uma situação de saúde cada vez mais comum nos bichinhos de estimação. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre obesidade em nossos animais de estimação. E ainda, tem cobra sucuri no Rio Jacuí? Um vídeo que viralizou entre grupos de bate-papo levanta essa hipótese. Será verdade? Será mentira? A Lena Caetano foi atrás dessa história e até encontrou pescador que garante já ter visto uma. Nós vamos ver o que dizem os especialistas no assunto. E aqui no NT Sul nós queremos te ouvir. Espaço aberto para a tua opinião, para a tua notícia. Então envia a tua mensagem e conte o que acontece aí onde você está. O WhatsApp é o 519-9769-7129. Número na telinha. Prefere o Face? O YouTube? Então escreva para a gente nas lives facebook.com.br TV Cachoeira ou youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. E amanhã é dia de vacinação. O dia D da vacinação contra a gripe acontece em todo o Brasil. E aqui em Cachoeira do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde organizou um cronograma com diversas equipes para atender a cidade e também comunidades do interior. A Helena Caetano fala com a gente diretamente da unidade de saúde do bairro Noêmia para trazer todas as informações para a gente. Boa tarde, Helena. Olá, Daniel. É isso mesmo. Muito boa tarde para ti, pessoal de casa. Muito boa tarde. Com chuva aqui em Cachoeira do Sul. Estamos aqui na unidade de saúde do bairro Noêmia. Já de largada, Daniel. Lembrando, pessoal, que amanhã é dia D de vacinação. Tu já falou aí. Não esquece, viu? Para receber a vacina é obrigatório comparecer com o CPF e carteira de vacinação para as anotações devidas, tá bom? CPF é obrigatório. Tem que ter, tá bom, pessoal? Dica inicial dada. A gente começa mencionando, Daniel, que esse dia D de vacinação acontece em todo o Brasil. Já foi falado isso também. E a meta nacional é de 90% de cobertura até o dia 31 de maio, quando então encerra essa campanha nacional de vacinação contra a gripe e fluenza. Destacamos que no Brasil até agora, desde o início da campanha, em março, apenas 11% de cobertura, 11% de adesão por parte da população da vacina. O Rio Grande do Sul, por enquanto, em todo o Brasil, lidera a estatística com 17% de cobertura vacinal. Mas ainda são índices muito baixos e a intenção, a meta é ampliar esse índice e que neste sábado a gente espera, né, aconteça um boom. Realmente que as pessoas saiam de casa, procurem se imunizar e, a partir daí, esses índices cresçam e também, principalmente, a cobertura vacinal. Destacamos também, Daniel, um fato muito interessante, que as pessoas contaminadas pelo vírus e influenza, quando são hospitalizadas, enfim, quando entram no sistema, são classificadas como síndrome respiratória aguda grave. E, no ano de 2023, nas primeiras 14 semanas, foram 73 casos. Este ano, neste mesmo período até agora, 237 casos, ocorrências de contaminações de gripe, síndrome respiratória aguda grave. Então, a situação é bastante complicada, muitos casos, óbitos estão acontecendo, então, nada mais importante do que se imunizar, se prevenir. Amanhã, então, a campanha nacional de vacinação. A gente foi buscar mais detalhes com a coordenadora municipal de imunizações, lá do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria da Saúde, a Mariana Bortolazo. E a gente roda para vocês aí detalhes desse dia D e também da campanha deste ano. Mariana, como está a cobertura local com relação à vacinação? A cobertura dos grupos prioritários, que são aqueles que a gente prioriza, que são os mais vulneráveis para vacinação, está em torno de 20% da população, né? Tanto das crianças, como dos idosos, das gestantes e professores. Então, hoje a gente faz o chamamento para que as pessoas continuem procurando as unidades e se vacinem. Bom, mas nós estamos neste sábado com o dia D da campanha de vacinação contra a influenza. E aí, que esquema a Prefeitura adotou, a Secretaria da Saúde, para atrair a população? Estamos, então, com o dia D, dia 13 de abril, que é mais uma oportunidade, é um dia nacional, então, nacionalmente, teremos todas as unidades no Brasil inteiro abertas para que as pessoas possam se vacinar para a influenza, mas também podem colocar em dia outras vacinas do calendário vacinal. Então, é uma oportunidade para os pais, fazemos um chamamento especial para as crianças, para que se vacine dentro da faixa etária de seis meses até cinco anos, onze meses, vinte e nove dias. É um grupo muito vulnerável, que pode estar internando e complicando caso tenha contaminação por gripe. Então, a gente chama, principalmente, esse público e os idosos, que é um público que a gente deve atingir, sim, uma cobertura boa também para evitar futuras hospitalizações. Além de crianças e idosos, que outros grupos poderão ser vacinados? Além das crianças e idosos, nós temos as gestantes e puérperas, que são um grupo também prioritário para nós, os professores e todos os funcionários das escolas, os camados, que a gente já faz no site da Prefeitura. Também nós temos profissionais de saúde que devem se vacinar, temos também a população privada de liberdade, a população de rua, enfim, são vários grupos, né, que contemplam a vacina e devem aproveitar essa oportunidade, porque temos até 31 de maio para as pessoas procurarem se vacinarem. Isso é uma prevenção, né, Helena? Exato. A gente destaca também, pessoal, que todas as informações adicionais sobre grupos para os quais estão disponíveis a vacinação estão no site da Prefeitura, o endereço está aí na tela, então acessa lá, confere direitinho para que você não perca esta oportunidade. Mariana, tô gripada, posso me vacinar ou tem que esperar? É, a gente orienta que quem tiver febre, né, quadro febril, não tome nenhuma vacina, né, da influência também não, adia vacinação. Mas caso seja só um resfriado, uma coriza, né, não tendo febre, a pessoa pode se vacinar, assim como as crianças que estão em algum tratamento, já não têm febre há mais de 48 horas, mas estão utilizando antibiótico, também podem receber a vacina. Dica final, Mariana, o pessoal tá se vacinando, a gente tá pedindo mobilização do pessoal para que se conscientize, que procure vacina, mas existe uma outra maneira de se prevenir também, né, cuidados básicos que devem ser tomados para não se contaminar com o vírus, né, e também para não transmitir. O que o pessoal deve continuar fazendo? É, o pessoal tem que continuar com os mesmos cuidados que a gente tinha para a Covid e a gente deve ter para a influência. Então, lavar as mãos com frequência, né, tossir com etiqueta respiratória, né, evitar tossir, evitar, né, usar o antebraço ali para proteger. Proteger, manter os ambientes arejados, né, mesmo agora na estação que começa a esfriar, as janelas devem estar abertas, né, ventilando os ambientes, evitar aglomerações e, no caso da pessoa estar, né, com algum resfriado ou gripe, usar a máscara, né, a máscara ainda é utilizada e deve ser utilizada como uma barreira para as contaminações. Estamos agora na sala de vacinação infantil da Estratégia de Saúde da Família do Bairro Noemi. Gente, um ambiente todo diferenciado, né, preparado. A gente desceu esses potinhos lá de cima porque aqui, quem vier amanhã, a criança que vier amanhã, vai ganhar um certificado de coragem, vai estar coloridinho, está a impressão, viu, que certifica que a criança enfrentou a temida agulha e venceu a batalha com muita força. Parabéns, os pequenos vão receber. Os pequenos que virem até aqui também poderão também se distrair pintando o Zé Gotinha. Tem lápis de cor, tá, já está pronto o Zé Gotinha esperando a galerinha. Vão ganhar pirulito, também vão ganhar um anelzinho de super-herói, olha só. Tem motivação para a galerinha vir aqui, vai ter balão também. Então, estão sendo aguardados os pequenos com muito carinho por aqui. Aqui, na Estratégia de Saúde da Família do bairro Noêmia. Cada unidade prepara a sua estratégia de atração, de acolhimento das crianças. Tem para dizer o seguinte, Daniel, que o pessoal de casa que nos acompanha, fique ligadinho que a gente vai chamar cartelas aí na telinha para dar o cronograma de vacinação. Onde vai ter vacina contra a influenza? Onde vai ter vacina para atualizar a carteirinha neste sábado? Atenção, atenção. Sábado, 13 de abril, dia deia da vacinação, então, contra a influenza. Entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, vacina disponível na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e também Ponche Verde. Atenção também que nós temos no interior roteiros, equipes itinerantes. Roteiro 1 vai estar no Irapuá, entre 8 e meia da manhã e 9 e meia, no Quilombo Cambará, entre 10 da manhã e meio-dia, Palmas, entre 1 e meia da tarde e 3 horas. Roteiro 2, em 3 vendas, na EAP 3 vendas, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. No roteiro 3, Piquiri, Comunidade Vila Lobos, 9 horas, na Costa do Piquiri, às 10 horas. No Posto Shell, 11 e meia da manhã, na Esquina do Timóteo, 1 e meia. José de Anchieta, 2 e meia da tarde, no Posto de Saúde, Cerro dos Peixotos, às 3 e meia. O roteiro 4 chega na Vila Vargas, no Armazém da Leci, Comunidade Santana, às 8 e meia da manhã. São José Operário e Vila Carraro, 9 e meia, até às 10 da manhã. Teô nas Leivas, 11 horas, até 11 e meia. Também na Vila Vargas, das 2 da tarde, às 3. O roteiro 5 é na Ferreira, Salão Paroquial do Capão da Cruz, entre 8 da manhã e 10 horas. Salão dos Enforcados, entre 10 horas e meio-dia. Acamados do Capão da Cruz, Enforcados, Passo do Moura e Ferreira, a partir da 1 hora da tarde. Acamados serão atendidos, esses que já fizeram seu cadastro no site da Prefeitura, para que as equipes possam se organizar. Esse cadastramento ainda pode ser feito na tarde de hoje, na medida em que o pessoal for receber esses cadastros, vão atualizando as formas e horários de atendimento. Nós vamos sair aqui da sala infantil para ir para um outro setor. Estamos falando de vacinação. Vem aqui, Edson, vamos aqui para a salinha da vacinação dos adultos. Tem gente se vacinando aqui. A Carla está postos aqui para receber a vacina da Morgana. Vacina contra a gripe, contra a influenza. A Carla é agente comunitária de saúde, faz parte do público-alvo de vacinação desta etapa. Carla, como agente de saúde, é missão tua também, além de se vacinar, passar para as pessoas, para as casas onde tu visita, essa importância da vacina. Com certeza. A gente tem esse trabalho de conscientizar as pessoas, os pais, da importância da vacinação das crianças, dos jovens e dos adultos que neste momento estão dentro do grupo de risco. Tá bom, então. Daniel, eu acho que está dado o serviço. A Carla já se vacinou, está protegida, está imunizada. Agora falta você que nos acompanha fazer o mesmo. Eu quero dizer o seguinte que... Vou largar o celular aqui só para mostrar para vocês que muita gente já percebeu. Esse anelzinho aqui, é um dos anéis que é distribuído para as pessoinhas, para as crianças principalmente, que vêm até aqui na SF do bairro Noêmia se vacinar. Tem também o pirulito, tá? Eu vou encerrar aqui essa minha intervenção. Eu vou ali na outra salinha pegar o pirulito porque eu já estou imunizada. Faço parte do grupo prioritário. Então, já cumpri minha missão. Bora lá? Volto contigo, Daniel. Boa tarde a todos. Um excelente final de semana. Amanhã, então, dia de vacinação. Corre lá, faz a sua e imuniza a pessoinha, a criança que está sob sua responsabilidade também. Tchau, pessoal. Obrigado, Lena, pelas informações. É isso. Gostei aí da estratégia, né? Tem ali um mimozinho e tem atestado de coragem. Então, você, papai, mamãe, que vai levar o filhinho também para vacinação, o filhinho ou a filhinha, né? Nesse dia D, neste sábado. Manda segunda-feira para a gente aí o atestado de coragem que a gente põe no ar aqui. E como é que faz para participar? 519-9769-7129 é o número do nosso WhatsApp. Você pode interagir com a gente. Então, fique à vontade aí para comentar as reportagens do dia, para contar também a sua informação, aquilo que acontece aí onde você está. Bom, e nós vamos falar agora sobre um local que é muito amado aqui pelos cachoeirenses, né? Inclusive, aqueles que estão longe, por vezes perguntam, está funcionando a Fonte das Águas Dançantes? Olha só, a partir de domingo, as apresentações na Fonte das Águas Dançantes, Artibano Sabe, que fica na Praça Bonifácio, vão ter início às 7h30 da noite. A Secretaria de Obras realizou recentemente uma manutenção de rotina na fonte. Como parte dessas melhorias, a estrutura recebeu uma pintura no espelho d'água, além de aprimoramentos na iluminação e também no sistema de som. A comunidade do Taboão, no interior de Cachoeira do Sul, foi contemplada com um poço artesiano. A entrega oficial aconteceu ontem pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Agora, cerca de 20 famílias vão ter acesso à água potável. Mas o serviço precisou contar com a mão de obra dos moradores. Isso mesmo, a Prefeitura viabilizou a perfuração e a instalação do poço, além de materiais hidráulicos, mas instalação dos pontos de luz, construção da torre para a caixa d'água e instalação da rede hidráulica ficaram a cargo da comunidade. Você de casa que está me acompanhando agora no horário de almoço, tem medo de altura? Se desafiaria a enfrentar esse medo para quebrar um recorde mundial e entrar para a história? Bom, uma atleta da França não pensou duas vezes e escalou 110 metros da torre Eiffel. Corajosa, não é não? Vamos conferir mais detalhes agora no quadro Semana Pelo Mundo. Usando apenas a força dos braços e pernas e uma corda, a francesa Enoch Garner subiu 110 metros da torre Eiffel. O feito alcançou um novo recorde para a modalidade. A atleta, duas vezes campeã mundial de corridas de obstáculos, levou pouco mais de 18 minutos para sair do chão e chegar ao segundo andar da torre, quebrando a marca anterior de 90 metros. A francesa lançou o desafio com o objetivo de arrecadar fundos para a luta contra o câncer, doença que a sua mãe enfrenta. A bicampeã mundial vai ser uma das embaixadoras do programa de voluntários dos Jogos Olímpicos de Paris. Em uma Argentina em crise, ter seu olho escaneado em troca de criptomoedas se tornou uma opção para muitas pessoas. Basta ficar parado por alguns segundos na frente de um equipamento e depois receber o equivalente a US$ 80 na carteira digital. Uma recompensa muito valiosa em um país que sofreu inflação de 211% em 2023 e passa agora por um severo ajuste fiscal. A máquina é equipada com um sistema de verificação de identidade baseado na Íris. A empresa responsável diz que busca construir a maior rede financeira e de identificação do mundo e garante que os dados pessoais e biométricos estão protegidos. Cerca de 500 mil pessoas escanearam sua Íris até o início deste ano. Bogotá e municípios vizinhos estão sofrendo racionamento de água devido ao baixo nível dos reservatórios causado pelo fenômeno El Ninho. Em consequência da seca, o nível de três reservatórios que abastecem a cidade está abaixo do normal. Em duas semanas, a prefeitura vai analisar se será necessário estender o racionamento, uma vez que a meta é diminuir o consumo de água nos lares em 11%. Durante quase um ano, entre 1992 e 1993, Bogotá e diversas regiões da Colômbia enfrentaram apagões de até nove horas por dia devido ao baixo nível de água nas hidrelétricas, também por causa do fenômeno El Ninho. A gente fala agora de uma obra que vem gerando dificuldade para os motoristas no centro de Cachoeira do Sul. A obra na Rua Marechal Floriano deve ser concluída assim que o tempo colaborar. Segundo a Secretaria de Obras, resta apenas um dia de trabalho no local para retirar os cavaletes e liberar o trânsito, principalmente para que os veículos que precisam acessar a Rua Major Ourix. Foram colocados canos com 80 centímetros de diâmetro para resolver naquele trecho os problemas de escoamento de água que resultou em um buraco bem na esquina. E agora nós vamos ver as mensagens, as participações dos nossos telespectadores, o que você de casa tem a nos contar. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Você pode mandar aí um áudio, um vídeo, uma foto ou simplesmente o seu texto. E fique à vontade também para escrever para a gente nas lives. Muito obrigado a você que já escreveu aqui, vi que já tem várias mensagens no Facebook, no YouTube. Daqui a pouquinho a gente fala também desses recadinhos. Vamos para a tela? A Elisandra está dizendo aqui o seguinte, estamos esquecidos aqui na João Ferreira Barbosa. Vai fazer sete meses que a nossa rua está em condições intransitáveis, carros de aplicativos não entram mais aqui. Daqui a uns dias vamos ficar sem luz porque o poste está na beira do barranco. Já liguei para a Secretaria de Obras há meses e até hoje nada diz aqui a Elisandra. Obrigado, Elisandra, pela participação. Registro feito aqui, deixamos esse apelo para as autoridades competentes. Andriele Rosa está participando com a gente. Quando vai ter vacinação na localidade do Barro Vermelho? No interior foi o único que não foi citado para o dia D da vacinação. Obrigado, Andriele, pela participação. Vamos verificar aí e eventualmente a gente manda uma mensagem diretamente, né? Nossa produção. Mas fique de olho aí que a gente vai buscar essa informação, tá bom? Quem mais? Ednei está participando aqui. A localidade da Forqueta está abandonada. O povo precisa resolver as coisas na cidade. Ônibus escolar precisa transitar. Cadê o secretário do interior? Precisamos de uma estrada melhor para poder trabalhar. Bom final de semana a todos. Da TV Cachoeira diz aqui o Ednei. A gente tem tido aí muitas reclamações, né? Especialmente agora com a chuva que está ocorrendo aqui em Cachoeira do Sul. Ontem a gente viu numa outra localidade ali caminhões atolando, as crianças tendo que andar nessa situação aí. Então realmente o pessoal precisa acelerar o passo aí nas manutenções, né? Maria Gabriela está participando. Hoje é o aniversário do Antony. Três aninhos. Te amo muito, meu pequeno. Obrigada por fazer parte da minha vida. Então, pequeno Antony, felicidades. Muitos anos de vida. A homenagem da Maria Gabriela. Muito bom. Parabéns aí. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você pode seguir contando a sua informação, comentando também as nossas reportagens, sugerindo um conteúdo que você gostaria de ver aqui na telinha da TV Novo Tempo. A seguir, a gente amplia a discussão sobre o uso do celular, especialmente por crianças. Ontem nós mostramos caminhos adotados em sala de aula. E hoje nós vamos conversar com uma neuropsicóloga sobre isso. A gente tem pessoas e muitos adolescentes com um vício muito grave em eletrônicos. Não só no celular, mas com jogos em si. Hoje tem o veterinário Edson Salomão aqui no NTSUL. E ele fala de uma situação de saúde cada vez mais comum nos bichinhos de estimação. Hoje no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre obesidade em nossos animais de estimação. E ainda, tem cobra sucuri no rio Jacuí? Um vídeo que viralizou entre grupos de bate-papo, levando a essa hipótese. Será verdade? Será uma grande mentira? A Lena Caetano foi atrás dessa história e até encontrou pescador que garante já ter visto uma. Vamos ver o que dizem os especialistas no assunto. Nós voltamos já já. E o NTSUL já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde pra você, boa sexta-feira. Fim de semana tá chegando e as pessoas ficam perguntando. E o tempo, como é que fica? Bom, vamos ver aí imagens do nosso centro aqui de Cachoeira do Sul. Nós temos o dia encoberto, né? O sol não deu o ar da graça hoje. Chove desde cedo, assim, uma chuvinha fina, aquele garueirinho básico, né? Em alguns momentos, assim, alguma melhoria, mas o céu não chega a limpar. O predomínio é, portanto, dessa característica. Veja agora, então, a previsão do tempo pra Cachoeira do Sul e pra todo o Rio Grande do Sul. Sexta-feira tem previsão de chuva em Cachoeira do Sul. O tempo nublado deve predominar ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 18 graus e máxima 22. Sábado também a chuva deve predominar. Temperatura mínima 19 graus e máxima 22. Domingo ainda deve ter chuva. Podem ocorrer aberturas de sol. Temperatura mínima 20 graus e máxima 23. Veja agora a previsão do tempo pra todo o Rio Grande do Sul. Esta sexta-feira é mais um dia de abundante nebulosidade, com predomínio de tempo nublado a encoberto na maioria das cidades gaúchas. Chove e garoa no decorrer do dia na maior parte dos municípios do estado. Em alguns pontos, mais ao norte e também ao sul, existe a possibilidade de não chover. O sul do estado está sob uma ação de um ar mais frio, enquanto o norte predomina um ar mais quente. O contraste térmico das duas massas de ar favorece a instabilidade e faz com que grande parte do estado tenha outro dia com temperaturas amenas. No norte gaúcho, aquece mais até com um relativo abafamento. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Também 22 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22 graus. Mais recadinhos da nossa audiência. Vamos agora contemplar aqui as participações do nosso Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. O Paulo César está participando, mandando aqui abraços a todos os cachoeirenses, desejando a todos aí um abençoado final de semana. Está chegando o fim de semana, né Paulo? Tudo de bom para ti aí. Quem mais? Vera Gomes está participando e comentando essa mudança de horário das Águas Dançantes, da fonte das Águas Dançantes em Cachoeira do Sul. E faz aqui uma reivindicação, né? Que eventualmente tivesse essa possibilidade de ter esse espetáculo também na noite de sábado. Ela diz aqui, as Águas Dançantes deviam ser no sábado também, pois às vezes vamos passear e só tem no domingo, quando temos que voltar para casa em viagem. Fica aqui o apelo, né? Quem sabe tenha em alguma outra data, em algum outro dia da semana. A Elisabeth Oliveira está com a gente, Mara Regina, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Daqui a pouquinho tem mais participações. Muitas coisas que circulam nas redes sociais e em grupos de bate-papo nem sempre são coisas verdadeiras, informações verdadeiras. Mas por vezes geram discussões intermináveis. Quem é de Cachoeira do Sul tem conhecimento das inúmeras histórias contadas como verídicas de pessoas que afirmam ter visto uma cobra sucuri. Isso mesmo, uma cobra sucuri nas margens ou então dentro do rio Jacuí. Essa semana nós recebemos um desses vídeos e pela repercussão que ainda está gerando, a Lena Caetano assumiu a missão de buscar informações. E eu já adianto aí para vocês que lá vem história. Nos últimos dias, muitos celulares receberam em grupos de conversas esse vídeo com a garantia de que foi gravado em uma das margens do rio Jacuí. Uma cobra sucuri ou anaconda sai da mata e mergulha no rio. Uma das versões menciona a margem abaixo da ponte do Fandango como local da filmagem e que teria sido feita há pouco tempo. Só que a geografia atual do local é bem diferente do vídeo. A mata fica em um barranco, bem distante do rio e separado por larga faixa de areia. O rio só chega ao nível da margem em época de enchente severa. Para fomentar as discussões que já estão acontecendo, é claro que a gente foi mostrar o vídeo e ouvir a impressão de quem mora perto, conhece e convive com o rio Jacuí diariamente. O seu Hélio é policial aposentado, mas desde os oito anos de idade, nesses 71 anos de vida dele, ele tem contato estreito com o rio Jacuí. Tanto que depois que se aposentou, abraçou a pescaria como profissão, também como um complemento de renda, né seu Hélio? Tudo certo com o senhor? É um complemento, né? Vamos ver esse videozinho que está circulando, que o pessoal menciona que foi gravado aqui no rio Jacuí. As margens do rio Jacuí, de uma sucuri, né? Saindo do meio do mato, entrando dentro d'água. O senhor identifica ou acha que, pelo que o senhor conhece do rio, que tem possibilidade de ser por aqui? Olha, eu... Porque assim aí fica tão curta a imagem, né? Que a gente não tem como identificar o local aí, né? E a gente não viu comentário nenhum aqui, né? Nenhum aqui por perto, mais longe, o povo, nada. A gente conhece muita gente, muito pescador aqui. E não ouvi falar nada disso aí. Alguma vez o senhor já se deparou com alguma cobra num tamanho mais avantajado, coisa assim? Não, durante todos esses anos aí, que eu moro desde os seis anos aqui na beira do rio, né? E nunca foi visto. Nem perto, né? Nem sombra. É. Houve um caso aí que citaram lá na... Na ilha do Caroço, sei lá, que tem diversas casas lá, né? Tipo um balneário. Que apareceu uma socuri lá. Mas só que quem viu é daquelas pessoas que gostam de fantasia e coisa. E ninguém mais viu. Só uma mulher lá que viu. E nunca mais ninguém viu essa... Ninguém registrou. Ninguém registrou, nada. E essa aí também, eu acho que passa de... Mais uma história aí. Não é aqui? Eu acho que aqui não é. Não é porque ninguém comentou aqui, né? E aqui, quando... Qualquer uma coisa diferente assim, espalha ligeiro, né? Se acontecer, o pessoal comenta. Ah, não. Se acontecer, espalha ligeiro, né? Espalha ligeiro. Palito Cruz mora juntinho do rio. E quase que diariamente rema sozinho ou acompanhado de um dos cinco doguinhos que cria. Tem intimidade com o Jacui e conhece a região. Ele também não acredita que tenha sucuri por aqui. É um vídeo que qualquer pessoa pode pegar de qualquer lugar e postar e dizer que é no rio. Por que o cara que vê uma cobra desse tamanho não se mostra e não fala? Pô, eu tô aqui, olha aqui o tamanho da cobra que eu achei. Quem é que faz uma filmagem dessa e não diz? Eu vivo o rio diariamente. Eu remo de manhã, eu remo de tarde. Isso fazem quase 20 anos. Eu nunca vi nada estranho. Eu nunca vi nada. Vi lontras, vi capivaras, vi tartaruga, vi bugio, nadando. Agora, cobra desse tamanho aqui, eu acho que é lenda, né? Eu não acredito que exista. Eu, pelo menos... E também, se existir, eu acho que um animal desse jamais vai atacar um ser humano por atacar, entendeu? O alimento dele é outro. Ele vai procurar a caça dele e outro, um rio rico desse em alimento. Vai demorar pra ele pegar um humano. Pra contextualizar melhor essa situação, viemos buscar a palavra, a opinião técnica, claro, do nosso comentarista animal. Doutor Edson Salomão, do Vida Animal. Qual a possibilidade de uma sucuri às margens do rio Jacuí, desse vídeo ser real? Esse vídeo não é real. Porque a sucuri, ela não ia sobreviver com a nossa temperatura. Ela é uma cobra que vive lá no norte, tem aqui no Pantanal também, mais perto aqui do sul, mas é uma cobra que, no frio, ela morreria. Então, as possibilidades são mínimas. Não é matemática, que sempre um mais um é dois. E se tratando de vida, sempre tem as adaptações que o animal pode ocorrer, no animal pra sobreviver, né? Mas esse vídeo não é real, porque tá aparecendo... Eu consegui esse vídeo citando outros locais aqui do Brasil. Então, esse vídeo não é real. Mas eu noto que tem, assim, uma ânsia dos cachoeirenses que aparecem. Todo mundo encontra sucuri no rio Jacuí. Eu acho que é um sonho que tem alguém que essas cobras apareçam aqui. Já foram encontrados sucuris lá na região de São Borja e num lago, numa represa que tem em Uruguaiana, mas é uma sucuri amarela que tem aqui no Pantanal, que é o mais próximo aqui do sul, que ela atinge a fêmea em torno de quatro metros e o macho é menor, tem dois metros e meio. Também é uma sucuri e foi encontrada aqui em São Borja. O que aparece no vídeo é a verde, né? É uma cobra, vocês podem notar, é uma cobra de grande porte. A maior já encontrada é em torno de oito metros e pesando em torno também de duzentos quilos lá no Amazonas. Uma cobra sucuri se esgueirando em meio à mata, próximo às margens do rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, parece algo inviável. Ao menos esse vídeo, que está sendo divulgado como verídico e gravado recentemente, pelas evidências, não foi gravado aqui. É um vídeo fake com relação à localização. Mas, existe um pescador aqui de Cachoeira do Sul que garante que já se deparou com uma cobra sucuri aqui no rio Jacuí. E ele garante também que isso não é história de pescador. Não sei onde foi, só não me disseram onde foi. O senhor já viu algum bicho parecido por aqui? Já. Sério? Era melhor que essa rio ainda. Sério? É, mas ela era mais clara, assim, uma coisa assim. E agora era cabeçudo. Era grandona? Quantos metros? É, o carco livre, porque uma parte dela estava no fundo, atrás da chujeira. Aí, uns três metros ou mais. É? É, tinha o comprimento. É. Mas que cor ela era? Ela era, não era assim, escura, assim. Era mais puxando a vermelha, assim, amarelada, uma coisa assim. Aham. E aí ela estava cruzada por cima e estava abraçada, assim, ó. Apoiada, assim. Aí, como eu vi, achei que era um toco, né? Ela, aham, estava daquele jeito. Aí, demorou eu, desmaiando o peixe da rede. Aí, quando eu olhei de novo, eu disse, não, tirando os olhos dali, né? Aí, olhei de novo, ela já estava mais torcida, assim, para o meu lado. Aí, eu vi que não era um pau, que eu pensava que era, né? Eu devia uma cobra. E ali, dali, eu tratei de me mandar, né? Aí, depois, voltei lá, né? Vim em casa. Aí, peguei outro rapaz que estava ali comigo. Aí, fui lá, já não tinha nada de mais. Quando foi que aconteceu isso? Foi aí, foi na época da Piracema, antes de encerrar a Piracema. Desse ano? É, desse ano agora. É, recente, então? É, recente. O que faz de... Acho, uns cinco meses, seis meses, acho que já faz. E depois dessa história, é claro que eu preciso fazer uma pergunta a mais. Isso que o senhor está me contando não é conversa de pescador, né? Não é, não. É sério mesmo. É? Mas, lógico que é. Bom, então está esclarecido o caso, né? Ou, pelo menos, desmistificado o assunto. A cobra não é aqui de Cachoeira do Sul. Tanto que, se a gente vai para o YouTube, esse mesmo vídeo, ele aparece em diferentes regiões do Brasil, né? Atribuindo, ah, foi gravado no Rio Tal, no Rio A, no Rio B. Enfim, então, não foi gravado aqui em Cachoeira do Sul. Gente, sexta-feira aqui no NTSUL tem o quadro Vida Animal, com o veterinário Edson Salomão, trazendo informações sobre animais silvestres e também dicas para quem tem aí os seus bichinhos de estimação em casa. E o Salomão fala hoje sobre os bichinhos acima do peso. E aí, qual a solução? Dieta? Veja as dicas do Salomão. Assim como nos humanos, os animais também sofrem com esse problema, a obesidade, que é uma coisa muito grave. A obesidade faz com que surjam várias doenças nos animais de estimação. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Todo dono de animal de estimação, seja de cães ou gatos, até animais exóticos, a obesidade é uma coisa muito comum de ocorrer em todas as espécies. E nós temos que tomar providência. Primeira coisa, quando o animal está obeso, eu sugiro a orientação de um médico veterinário. Não pode, de uma hora para outra, deixar o animalzinho passar fome. Então, o médico veterinário é o profissional que está capacitado para fazer uma dieta, receitar alguma ração específica e fazer com que o animal comece a perder peso. E essa perda de peso, também como nos humanos, não é fácil, é muito complicado. Para perder peso, tem casos que demoram mais de ano, para tu notar uma perda de peso significativa. A obesidade, além do animal ficar com mais tendência a certas doenças, como diabetes, problemas articulares, problemas respiratórios, problemas cardíacos, mesma coisa que nos humanos. A obesidade é uma coisa que está aumentando no mundo e nos animais também. A obesidade também interfere nas articulações. Animais com muito peso, com sobrepeso, eles começam a ter dificuldade para caminhar. Começa a ter desgaste nas articulações, na cabeça do fêmur. Então, tem uma série de problemas ósseos relacionados com o sobrepeso. E isso aí nós temos que combater através de uma dieta bem balanceada, uma dieta supervisionada e exercícios. Até o exercício tem que ser supervisionado. Tem pessoas que fazem em casa um circuito para o animal, o seu gatinho, por exemplo, perder peso. E o veterinário orienta e vai com brinquedos fazendo com que o animal não fique só dormindo. E isso é muito prejudicial, principalmente em animais que são criados em apartamentos. Nisso me refiro mais, o que é mais frequente são os felinos. E os felinos, quando as fêmeas ou machos, quando castrados, eles têm mais uma tendência também, mais tendência à obesidade. Não porque a castração em si vai fazer engordar, mas faz com que o animal fique mais sedentário. Então, a perda de peso do animal, nós temos que tomar isso como uma meta. Ele tem que perder tantos quilos, o veterinário vai controlar e nós vamos conseguir êxito se tivermos uma ração balanceada, uma ração de ótima qualidade para animais obesos, que existem, e não fornecer esse excesso de guloseimas. Eu atendi uma cliente que tinha dois cães, duas cachorrinhas da raça Dax, os linguiçinhas, que estavam tão obesos que eles não conseguiam caminhar. Então, quando eu fui falar em dieta, ela me falou sobre alimentação, que eles tomavam café da manhã, às 10 horas comiam um ovinho cozido, cozido, depois do meio-dia comiam a ração, depois tinha que comer balinhas de doce de leite. Então, de tarde comiam o iogurte com bolacha, como era uma dieta para engorde. Então, o animal estava sem poder caminhar. Então, nós temos que ter um controle muito rígido e, com isso, nós estamos prolongando a vida desses animais para que possam conviver com os proprietários, com a família, trazendo muitas alegrias, sendo que, se descuidar desse fator, o animal não vai ter uma vida tão longa. Então, pessoal, vamos pensar nisso, que a alimentação é fundamental que seja dada na dose certa, não só uma vez por dia. Ela deve ser dada mais de uma vez por dia para o animal não encher o estômago e possa causar, principalmente a animais grandes, a torção estomacal, que isso já é outro assunto para daqui a uns dias. Até a próxima! Gente, a boa repercussão da reportagem sobre o uso de celulares nas escolas de Novo Cabrais, exibida na edição de ontem, fez a nossa equipe ampliar essa discussão. Aliás, se você não viu essa reportagem, que mostra os novos procedimentos com os celulares dos alunos, vale a pena assistir lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br tvcachoeira novo tempo. Pois bem, agora o Bernardo Miller conversa com uma neuropsicóloga que aprofundou o assunto e relatou os prejuízos do uso dos aparelhos fora de hora ou então de uma maneira exagerada. Daniel, a gente retoma o assunto abordado ontem no NTSUL, que a gente trouxe a reportagem durante o programa, falando sobre uma decisão que ocorreu no município de Novo Cabrais, juntamente com a Prefeitura e Paz, que restringiu o uso do celular durante o período de aula. Isso aconteceu em todas as escolas ali do município de Novo Cabrais. E pegando esse gancho da reportagem, a gente aprofunda ainda mais esse assunto. Para isso, eu vou conversar com a neuropsicóloga, a Taramis Sartório, que nos atende gentilmente. E, Taramis, dentro desse mundo da neuropsicologia, o uso excessivo de telas, de celulares, ele acaba sendo prejudicial para todas as idades, principalmente as crianças que necessitam desse aprendizado ainda maior. E, pegando esse exemplo ali de Novo Cabrais, é um exemplo muito claro dessa situação. Dentro dessa área, como você enxerga essa decisão e qual o prejuízo desse uso excessivo de telas? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aos telespectadores. Primeiramente, o uso excessivo dos celulares é um problema de saúde pública. Discussão do uso ou não, a proibição ou não dos celulares em sala de aula é uma discussão não tão pontual, não só no Brasil, mas sim uma discussão pelo mundo inteiro. A gente sabe que hoje todos nós estamos mais conectados pelo celular, pelas televisões ou até mesmo pelo relógio. Então, essa questão de proibição é algo que se discute muito. Os teóricos estudiosos estudam muito sobre os prejuízos e os benefícios dessa proibição. Primeiramente, como primeira infância, os pediatras médicos são muito claros. O uso mínimo de telas nessa primeira infância é do zero aos seis anos. Ou seja, no máximo duas horas por dia. Partindo dos seis anos para cima, a gente sabe que a gente pode abrir um pouco mais, ampliar um pouco mais este uso dos eletrônicos. Mas, como agente de saúde, eu penso que a escola é um ambiente de socialização, de brincar, de se divertir, de aprender. E talvez seja o único ambiente que essa criança esteja realmente fora das telas e dessa conexão cibernética. A gente já tem, nesse último que saiu, o mais atual, uma doença, sim, que é do uso excessivo dessas telas. Então, a gente já tem alguns efeitos muito graves, principalmente nesse cérebro que ainda está sendo formado. Então, a gente tem pessoas e muitos adolescentes com vício muito grave em eletrônicos. Não só no celular, mas com jogos em si. Já vi muitos casos de jovens de 15, 16 e 17 anos que começaram, inclusive, a ter pensamentos suicidas a partir do uso excessivo de jogos violentos que acabam sendo amplamente divulgados, tanto pela mídia quanto pelos grupos dos jovens em si. Então, tem que ter muito cuidado e esse é o principal papel dos pais. Por mais que já seja um jovem 13, 14, 15 anos, é importante, sim, também delimitar o uso e o tempo desses jovens com as telas. O ideal é que não passe de 4 horas por dia e que esses jovens não adormeçam com o celular na mão. Vejo, na minha área da psicologia, muitos jovens, sim, agressivos, com isolamento social, sofrendo cyberbullying dentro dos grupos da internet. Isso acarreta com prejuízos gravíssimos na vida dessa pessoa. O que é mais prejudicial? Os jogos, tudo que ele acaba acarretando para essa criança, sem esse controle de perto do pai, da mãe, ou o uso excessivo de redes sociais, por exemplo, onde a pessoa fica ali conversando com uma, duas, três pessoas, e as pessoas não tomam conhecimento do tempo que está perdendo ali. Quais desses dois aplicativos, de certa forma, acabam interferindo principalmente na questão cognitiva dessa criança? Adorei a pergunta. Inclusive, lançam desafios para os pais. Todos os celulares, a gente consegue ver o tempo de aplicativo que a gente usa durante o dia. Se vocês pegaram o tempo dos filhos de vocês, observem que muitas vezes os nossos jovens têm ficado de três horas ou mais em aplicativos como TikTok, Instagram, YouTube, que não são aplicativos que ele está realmente aprendendo ou aprendendo a ter conhecimento pedagógico a partir deles. São, sim, um distrator, como alguns pesquisadores falam, é uma chupeta no mundo atual, onde a gente esquece dos problemas, esquece de socializar, esquece de interagir e passa muito tempo ali. Sempre gosto de pensar que o uso dos eletrônicos em um jovem é como um carro sem motorista. A gente não sabe para onde esse jovem está indo. Então, é extremamente perigoso. Tanto nos jogos, porque nos jogos eles também conseguem conversar com outras pessoas, onde muitas vezes eles nem sabem quem é aquela pessoa que ele está jogando, quanto realmente nesses aplicativos. Algum tempo atrás, a gente tinha uns desafios muito graves dentro desses aplicativos, onde muitos jovens, inclusive, perderam as suas vidas. Atualmente, existe mais vigilância, porém, nós sabemos que muitos sites, muitos como YouTube, TikTok, não conseguem abranger de uma forma totalitária. Então, os pais são extremamente responsáveis pelo que o seu filho faz dentro e fora do mundo virtual. Esse tipo de medida que ocorreu lá em Novo Cabral, que a gente apresentou na reportagem, ele é um bom caminho para tentar afastar um pouco essa criança do digital e partir para o pessoal, para essa criança poder conversar com o seu colega, enfim, ter um ensino, de certa forma, mais prático e mais tradicional, podemos dizer assim. Pode ser um caminho ou talvez isso não vai impedir dessa criança lá na frente vir a se conectar novamente de forma excessiva? É, é essencial essa medida, porque atualmente se sabe que o celular dentro da sala de aula não é usado como um recurso pedagógico, e sim acaba sendo um distrator daquela criança que está adquirindo a aprendizagem. Porém, Bernardo, de nada adianta a escola tomar essa medida se esse jovem fica em casa e com acesso livre ao celular e aos eletrônicos e os pais não colocam hábito de estudo, não colocam ele em outras situações de interação social e também não colocam momentos de lazer da família. Então, claro, é uma medida importante nessa era de hoje, mas ela não é tão eficaz se a família também não fazer o papel dela. Para a gente concluir, Taramis, acredito que você deve acompanhar o congresso sobre neuropsicologia como um todo. Já é possível identificar como vai ficar essa nossa geração nascendo praticamente dentro de uma tela de celular, na tela de uma TV, acompanhando os jogos? O que as pessoas, os especialistas falam sobre isso no futuro, daqui a 50 anos, por exemplo? É uma geração totalmente nova, né? Nessa geração de 20 anos para cá, não se conhece o mundo sem o telefone. O telefone parece que já nasce com eles. Na verdade, as nossas perspectivas são um pouco desafiadoras. A última pesquisa mostra que os estudos do teste de QI, que é o teste de inteligência que a gente aplica dentro da neuropsicologia, os últimos anos foram os anos que deu mais baixo o resultado do que os anteriores. O que nos choca e nos preocupa é o que está causando esses baixos resultados. Antigamente, a gente estava conseguindo resultados cada vez mais satisfatórios, as pessoas vinham adquirindo mais conhecimento, experiência, o que não se vê atualmente. Atualmente, nós vemos realmente um movimento contrário. É preocupante e nós temos cada vez mais pensarmos nas redes, porque atualmente a gente tem o telefone, mas a gente se conecta pelo relógio também, daqui a pouco pelo óculos e cada vez lançando mais novas tecnologias. Como essa tecnologia pode ser um agente de aprendizado? O que não está acontecendo atualmente. Atualmente, nós somos um país que utilizamos as redes de uma forma totalmente de atrativos, totalmente para desconectar do mundo real. E muito poucos jovens fazem realmente o uso para aprendizado, para se conectar a outras pessoas, para abrir uma rede de aprendizagem. Isso é bastante raro. Taramiz, mais uma vez, obrigado por nos atender e ampliar esse assunto. Obrigada, eu que agradeço. Tá certo, Daniel. A gente falando sobre essa medida que ocorreu em Novo Cabrais, agora ampliando aqui com a Taramiz, falando especificamente quais os resultados, e principalmente os resultados negativos desse uso excessivo de telas. A gente citou o exemplo nas escolas, onde os alunos tiveram essa restrição, mas, claro, isso acaba ampliando para todas as pessoas. Esse uso excessivo acaba, sim, sendo prejudicial para todos nós. É isso aí. Obrigado, Bernardo, pelas informações. O primeiro pensamento que vem é nos pequenos, né? E as crianças conectadas nas telas? Mas e nós, adultos? Precisamos refletir sobre isso também, né? Então, reflexão que fica aí para todos nós. Vamos para a tela? Mensagem, por falar aqui nas telas, vamos para nós agora aqui ver mensagens que estão chegando da nossa audiência. A Marilene, adorei essa ideia de proibir o celular durante as aulas. Meu filho estuda na Escola Técnica Conceição, e lá é proibido levar telefone. Todos deveriam adotar essa ideia. Obrigado, Marilene, pela participação com a gente, e pelo relato também, né, de outra escola que tem aí essa medida. A Maristela tem um cachorro de porte pequeno bem obeso, está sofrendo bastante, e só quer ficar deitado. Agora estamos cuidando muito a alimentação. Adorei as dicas. Obrigado, diz aqui, a Maristela, né? Para quem perdeu as dicas do veterinário Edson Salomão, daqui a pouquinho elas estarão disponíveis em todas as nossas redes sociais. Olha aqui, ó, tem áudio da Jussara Bittencourt. Vamos ouvir. Lena, olha só, imagina eu assistindo a reportagem da cobra sucuri, e eu olho para debaixo do meu armário e vem aparecendo açaí. Imagina como é que eu fiquei, estou aqui só tremendo. Vamos ver aqui a foto que a Jussara mandou para a gente. Não, mas essa aí, essa está pequena, né? Eu, do alto do meu conhecimento biológico, eu acho que é uma cobra cega, né? Mas imagina o susto aqui da Jussara, né? Está o pessoal na televisão falando da cobra, da sucuri, daqui a pouco ela olha para o lado e tem uma cobra. Ainda bem que era pequena, né, Jussara? Obrigado aí pela mensagem. Gente, o NTSU desta sexta fica por aqui. Bom fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, o Canal da Esperança. Tchau! Fique com a Novo Tempo, o Canal da Esperança.